Olá, vamos à nossa meditação de hoje. O título é Maridos, amai. Baseado no texto de Efésios capítulo 5, de 20 a 33. No versículo 25 nós lemos, Maridos, amai vossa mulher, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Um pequeno verso. Amar como Jesus é amar demais, é se dar, se entregar, é buscar colocar a esposa em posição de honra, usando do respeito, fazendo o que é direito, mostrar compreensão, oferecer perdão. Então, amar como Jesus também é ir para a cruz e se dar pelo lar. Jamais deixar de amar. No início do século passado, um missionário estava na China trabalhando na pregação do Evangelho. Então, quando veio o comunismo e começaram as lutas internas, ele teve de se retirar do território chinês. Havia deixado uma próspera igreja e amava os irmãos. Os anos se passaram, os conflitos acabaram e aquele missionário quis regressar para ver como estavam os irmãos que conhecera e que tanto amara. Seu trabalho tinha sido em uma comunidade no interior. Entre os costumes milenares da China, ele achava interessante que a família chinesa, quando ia à igreja, o fazia em fila indiana. O pai na frente, a mãe logo em seguida e os filhos o seguiam por ordem de tamanho. Quando o missionário voltou para visitá-los, muita coisa tinha mudado no país, inclusive naquela igreja. Agora, quando os irmãos vinham para o templo, a mulher ia à frente e o marido atrás. Quando ele perguntou aos irmãos o porquê daquela inversão, olhe, pastor, é porque aqui ao redor da nossa cidade foram enterradas muitas minas de explosivos. Então, agora, a mulher vai na frente. Se pisar em uma mina, quantos maridos deixam até hoje a bomba para a mulher, não é mesmo? Quando o cobrador está à porta e ele pede para ela resolver o caso. Quando há uma reunião de pais na escola, quase sempre é a mãe que vai. Não deve ser assim. O marido é o cabeça da casa e o protetor da família, colocado nesta posição pelo Senhor. Marido, valorize seu papel. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama, disse o apóstolo Paulo em Efésios 5, 28. É uma grande honra para você cuidar da esposa e amá-la com este amor sacrificial. Vamos orar. Pai, abençoa cada família que eleva sobre si o teu nome. Que os maridos cristãos sejam modelo de comportamento para os seus filhos e para os de fora. Transborde neste dia o coração dos casais com doce amor. Amém. 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 Nós estamos vendo aqui que realmente é necessário que a palavra de Deus seja vivida nos lares, na família. Que os maridos amem, que as esposas se submetam e que o lar seja feliz com filhos obedientes e abençoados. Que Deus te abençoe. Que o seu lar seja assim. Que você viva a vontade de Deus e experimente realmente ter um lar feliz. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.